Fala, Salve e Superação! Quarta semana de treino, recado rápido. Eu sei que a primeira semana foi muito fácil, segunda semana você começou a se adequar, na terceira semana eu peguei um pouquinho pesado, nessa quarta semana a gente vai finalizar o mês com o nosso objetivo concluído, que é melhorar o seu condicionamento aeróbico e a sua resistência muscular. Outro recado importante é que no próximo mês o nosso material novo será colchonete. É isso aí, você vai receber o colchonete na sua casa para a gente dar continuidade aos nossos treinos que não param. Essa semana, recomendo que você treine segunda, terça, quem sabe descanse na quarta, treine quinta, sexta, quem sabe descanse sábado ou domingo. Ou então, se você achar que está com um condicionamento muito bom, treine seis dias na semana, folgando no domingo. Comece segunda, treine até sábado e folga no domingo. Essa semana eu acho que o treino vai ser mais fácil em comparação com o da semana passada. Porém, vai exigir mais do fôlego de vocês porque a gente vai puxar um pouco mais para o lado aeróbico. O treino é um circuito. O vídeo está até pequeno. Por quê? Porque a gente vai fazer uma sequência de exercícios alternando os grupos musculares e no final você descansa e a gente volta e faz de novo a mesma sequência de exercícios que eu prescrevi. Quanto mais condicionado você tiver, mais você vai aguentar repetir. Então, está sem condicionamento nenhum? Faz uma vez. Duas. Já está melhor? Faz três. Quatro. Está muito bom? Repete até cinco vezes, mas que isso não precisa. Está ótimo. O treino A e o treino B. Ambos são circuito. Hoje eu vou estar com roupa toda combinando. Só que não. Mas essa é a vantagem de treinar em casa. E eu aguardo você no próximo mês que a gente vai ter de bônus a... Aulas de yoga. É isso aí. Para você intercalar. Pode ser até no seu dia de descanso você faz aula de yoga com a gente. Então, comece o treino. Vamos lá. Aulas de yoga. Beleza. Vamos começar nosso alongamento. Hoje a gente vai trabalhar a mobilidade também. Gira os ombros para trás. Bem relaxada. Bem relaxado. Gira os ombros para frente. Inspira. Expira normalmente. Gira os braços para trás. Gira os braços para frente. Cabeça. Fazendo um movimento de sim. Para baixo. Para cima. Toca o queixo no peito. Olha para cima. Agora, movimento de não. Queixo nos ombros. Um lado e para o outro. Bem devagar. Bem relaxado. Bem relaxada. Agora, o movimento de talvez. Orelha no ombro. Relaxa os ombros. Talvez. Para um lado e para o outro. Muito bem. Cruza os dedos. Alonga os braços. Sem curvar as costas. Distancia as escápulas. Estende os braços. Agora, curva as costas. Empurra mais para frente. Faz um ser com as costas. Afasta os braços. Pólega apontando para trás. Olha para cima. Alonga bem. Muito bem. Cruza os dedos de novo. Agora, joga o quadril para trás. Alonga os braços. Alonga as costas. Joelho semi-flexionado. Gira os braços novamente para frente. Gira os braços novamente para trás. Fazendo talvez com a cabeça. Orelha no ombro. Gira a cabeça para um lado. Respira normalmente. Gira a cabeça para o outro lado. Muito bom. Cruza os dedos. Alonga mais uma vez na frente. Alonga em cima. Na frente. Em cima. Na frente. E em cima. Muito bem. Abre os braços. Cai para o lado. Abre os braços. Cai para o outro lado. Mais uma vez. Abre os braços. Joelho flexionado. Cai para o lado. Abre os braços. Alonga. Cai para o outro lado. Abre os braços. Cai para o lado. E a última vez. Abriu. Cai para o lado. Alonga. Muito bem. Pernas. Gira para fora. Levanta o joelho. Dois. Três. Comigo. Faz. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Levanta o joelho. Nove. E dez. Muito bem. Na frente. Eleva o joelho. Flexiona. Eleva. Flexiona. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. Vamos fazer para o outro lado. Sobe o joelho. Flexiona. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Muito bem. Afasta os pés. Joelho estendido. Joelho estendido. Você vai descer o corpo relaxado. Alonga a parte posterior da coxa. Relaxa. Baixa a cabeça. Segura. Volta com calma. Respira. Empurra o quadril para frente. Retorna. Joelho estendido. Relaxa os braços e a cabeça. Subiu. Com calma. Empurra o quadril para frente. Retorna. Mais uma vez. Baixa a cabeça. Subiu. Empurra o quadril para frente. Do lado. Segura uma perna. Subiu. Segura a outra perna. Joelho estendido. Vai até o seu limite. Joga o quadril para um lado. E para o outro. Novamente. Desce uma perna. Segura. Volta com calma. Na outra perna. Subiu. Respira. Quadril para um lado. E para o outro. Muito bem. Relaxa os ombros. Muito importante relaxar os ombros. Para trás. Para frente. Gira bem os ombros. Agora. Volta o braço na frente. E vamos equilibrar. Para puxar a perna atrás. Segura. Equilibre-se. Muda. Troca o braço. Vai equilibrar. Você pode equilibrar na parede. Numa cadeira. Ok. Coloca uma perna na frente. Estenda a perna da frente. E vá até onde você conseguir. A outra perna. O joelho fica flexionado. O importante é alongar a parte posterior da coxa. E a panturrilha. Ponta do pé para cima. Mesmo que você não alcance. Muda. Estende uma perna. A outra flexionada. E desce. Até onde você conseguir. Ponta do pé para cima. Segura. Ok. Muito bem. Afasta os pés. Vamos ficar de cócoras. Sem perder a pressão do calcanhar no solo. Para um lado e para o outro. Balançando o corpo. Relaxa. Tente ficar de cócoras o máximo possível. Ok. Subiu. Cruza as pernas. Equilibra. Desce. Alongando a perna que está atrás. Baixa a cabeça. Relaxe. Subiu. Com calma. Respire. Cruza a outra perna. Equilibra. Baixa o tronco. Relaxa a cabeça. Alongando a perna de trás. Muito bem. Estamos alongados. Vamos começar o treino, hein? Seguinte. Vamos começar os exercícios. Então, deixa o teraband do lado. Se você achar que está muito fácil, dobra o seu teraband para não deixar só uma faixa e ficar muito fácil. Bora botar uma dificuldadezinha aí, certo? Vou fazer o primeiro exercício com vocês e vou dar um descanso de 10 segundos, que é o tempo que você passa de um exercício para o outro. Nesse descanso, eu já vou falar onde é que você tem que se posicionar e qual exercício a gente vai fazer. Para você não perder tempo. Tem que ser quase sem descanso. Esses 10 segundos é só para você se ajeitar aí, tá certo? Vamos começar. Olha nós aqui. Vamos começar com o polichinelo 40 repetições. Vamos lá. Moleza para começar, hein? Acabou as 40 repetições, pega o teraband, a gente vai fazer remada curvada, 20 repetições. Segura o teraband, pisa no teraband com os dois pés. Você vai jogar o quadril para trás, joelho flexionado, coluna alinhada e vai puxar. Muito importante se a coluna está alinhada. São 20 repetições, conta aí. O intervalo é só o tempo de guardar o teraband, que agora a gente vai fazer agachamento. Afasta os pés, uma abertura um pouco maior que a do quadril. Ponta dos pés discretamente para fora e agacha. Braços para cima, olhe para frente. Muito importante a pressão no calcanhar, mas pise o pé todo. Não deixe os joelhos unirem. A distância dos joelhos é exatamente a mesma distância dos calcanhares. Calcanhares, braços para cima e coluna alinhada. São 20 repetições. Continue aí, sem pausa. Beleza, está acabando. Pega o teraband, coloca no apoio, no armador de rede, por exemplo. Se estiver muito fácil, dobra o teraband ao meio. A gente vai fazer a remada com o teraband. Em pé, puxa, relaxa os ombros. São 20 repetições. Joelho semiflexionado, puxa abrindo. Relaxa os ombros. Puxa para debaixo dos braços. Alonga bem os braços, sempre tensionando o teraband. 20 repetições. Sem pausa. Sem pausa. Beleza, agora deixa o teraband de lado. Vamos fazer o bom dia. Mãos na cabeça, joelho semiflexionado. Você vai flexionar o tronco, mas sem curvar as costas. As costas alinhadas. Joelho não flexiona mais. É só um pouquinho flexionado. Mãos no lado da cabeça. Desça até onde você consiga fazer o movimento sem curvar as costas. São 20 repetições. Faz comigo aí. Vamos pegar o teraband mais uma vez. A gente vai fazer bíceps. Você vai pisar no teraband e vai fazer a flexão do cotovelo. Então, olha a preparação aí. Dividir o teraband, pisou bem no meio. Dá um passo à frente. Enrolei o teraband na mão para ficar mais difícil. E vou flexionar o cotovelo. É muito importante você manter o cotovelo parado. Ao lado do corpo. E só flexionando os cotovelos. São 20 repetições. Faz comigo aí. Postura reta. Abra o peito. Escapulas unidas. Olha para frente. 20 repetições. 20 repetições. Guarda o teraband. Último exercício da sequência. Skipping tocando os calcanhares. Você vai tocar os calcanhares pela lateral. E vai alternando as pernas. Pulando. Evite tocar o calcanhar no chão. São só 40 segundos. Eu estou marcando. Vamos lá. Muito bem. Descanse. É o seguinte. Você tem 2 minutos para descansar. E. Finalizando esses 2 minutos. Você pode fazer mais um ciclo de repetições. Aos 9 e 13 desse vídeo. Você volta o vídeo aos 9 e 13. E faz comigo. Todos os exercícios novamente. Quero que você faça no mínimo 2 vezes. Esse ciclo de exercícios. E no máximo 5 vezes hoje. Tá certo? Quando terminar tudo. Só relaxar. E eu aguardo você no treino B. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Eu sei que você pode estar um pouco cansado, um pouco cansada, mas eu acho que dá para fazer mais uma voltinha, hein? Vamos tentar? Tchau, tchau.